Glória a Deus, a paz de Cristo amados, ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria, é por causa dele que nós estamos aqui, quem está aqui por causa de Jesus diga glória a Deus. Eu quero honrar ao Senhor pela vida desta igreja, dar louvor a Deus pela vida e o ministério do pastor Silas Malafaia, pastor Elisete Malafaia, pastor Odilton Ângelo que pregou demais né gente, Josiane, esta família lindíssima e aos queridos pastores Eliel Lima e Midian Lima por esse convite que nos honra, nos abençoa e está aqui esta noite. Há aqui tantos amigos e irmãos que amamos o Senhor, é sempre bom revê-los. Abramos as nossas bíblias no livro do Gênesis, no capítulo de número 49. Eu estive orando por essa noite e esse texto voltou ao meu coração e eu quero lê-lo com os irmãos. Livro do Gênesis, no capítulo 49, diz assim. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse. Reúnam-se, ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Levante uma das suas mãos, vamos dar graças a Deus pela sua palavra esta noite. Pai, acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Uma vez mais, glorifico o teu nome pela tua palavra, saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo. Oramos crendo no nome de Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra esta noite? Queridos, nós estamos diante de um momento muito especial para os filhos de Jacó. Jacó, pai dos doze cabeças da tribo de Israel. Obedecendo um costume patriarcal daqueles dias, Jacó decide abençoar os seus filhos. Traçar de forma objetiva um pouco da biografia deste filho. Profetizar coisas sobre o futuro deles. Jacó conviveu com esses filhos. E ele foi afetado pelo comportamento positivo e negativo de cada um deles. Perto da sua morte, quando ele decide abençoá-los, ele está impregnado dessas impressões que ele teve dos filhos durante toda a vida. É muito comum que quem olhe para o nosso futuro esteja impregnado pela história do nosso presente. E que fale com base naquilo que está vendo. Ele chega a dizer assim... Ouvi-me... Filhos de Jacó... O que eu, Israel, direi? Ora... É Jacó... Ou é Israel? Ele vai falar como Israel. Mas ele entende que aqueles que vão ouvir ainda são filhos de Jacó. Jacó... Aquele que no ato do nascimento segura o calcanhar do irmão. Então, ele vai falar de futuro. Ele vai profetizar o futuro. Mas quem está ouvindo o que ele está dizendo, ainda está com o calcanhar preso. Como alguém pode ir longe com o calcanhar preso na mão de alguém. Como alguém vai alçar voos, tendo os pés seguros pelas mãos de alguém. Mas nesta noite se prepare. Porque a mão que te segurou por alguns anos. A cadeia que te manteve no chão por alguns anos. Ela vai quebrar esta noite. E você vai voar. Pais naturais. Pessoas limitadas. Que querem falar do nosso futuro. Mas tem um nível de compreensão. Que vai até certo ponto. Helena! Mas era Israel! Sei! Mas ele não era ainda. A pessoa ideal para. Falar do futuro daquelas tribos. Ele tem um nível de. Espiritualidade? Tem. Ele tem um nível de intimidade? Tem. Ele tem um nível de revelação? Tem. Só que. Quatrocentos anos depois. Um homem vai tomar esta mesma atitude. Deixe-me retificar. Cerca de quatrocentos anos depois. Cerca. Um homem vai tomar esta mesma atitude que ele. E agora eu não estou mais em Gênesis 49. Agora eu estou em Deuteronômio capítulo de número 33. Em Êxodo 49. Em Êxodo 49. Quem fala é Israel para aqueles que são filhos de Jacó. Mas em Deuteronômio 33.1. A Bíblia diz assim. Esta porém é a bênção com que Moisés, homem de Deus. abençoou os filhos de Deus. Deus abençoou os filhos de Israel. Gênesis 49. Israel abençoa quem tem o pé retido. Deuteronômio 33. O homem de Deus abençoa quem está livre das cadeias e das prisões. Eu tenho uma pergunta para a igreja esta noite. Qual voz vai determinar o teu futuro? A voz daquele que ainda te segura e diz. Só vai até aqui. Só canta até aqui. Só prega até aqui. Só cresce até aqui. Ou a voz daquele que é maior do que Moisés. E está na deveca esta noite. Dizendo. Vai. 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 Pais limitados. Pais limitados. Chamavam. Te amam. Mas são limitados. Liderança espiritual. Equivocada. Tem medo de te ver crescer. Pessoas equivocadas. Lançam sentenças equivocadas. Pessoas espirituais. Falam de coisas espirituais. Gênesis 49. Jacó olha para o filho Rubem. Eu estou no versículo 3. E ele olha para Rubem e diz assim. Rubem. Tu és meu primogênito. Minha força. As primícias do meu vigor. Preeminente em dignidade. Preeminente em poder. Descomedido como a água. Não reterás a preeminência. Por quanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste. Sim. Ele subiu a minha cama. Jacó está olhando para o seu filho primogênito. Está dizendo a ele. Você deveria ter sido. Mas não foi. Você frustrou as minhas expectativas. Você foi impetuoso como a água. Você conseguia até ter gestos de amor. De pacificação. Mas no final você era levado pelas emoções. Quase foi você. Mas você não prestou para ser. Porque você errou. Perceba que pessoas limitadas olham para o nosso passado. E dizem. Poderia ter sido você. Mas você errou. Essa palavra teve um peso tão grande sobre a tribo. Que nenhum rei saiu dessa tribo. Só que na verdade. O que Jacó desejava naquele momento. Era mais que isso. Era excluir o bem da bênção. Porque ele está decepcionado com ele. Pessoas que querem profetizar. Mas são extremamente emocionais. Quando elas se decepcionam. Não. Elas falam da amargura que sentem. Só que Moisés. Homem de Deus. Vai falar agora. Enquanto Jacó está dizendo. Você poderia ser. Mas você não foi. Esta tribo. Deserdada. Por muitas vezes. Quase foi extinta. Na história de Israel. Mas aí Deuteronômio. Capítulo 33. Versículo 6. Quem vai se levantar para profetizar agora. É um pai espiritual. Quem vai se levantar para profetizar agora. É um homem de Deus. Quem vai se levantar para profetizar agora. É alguém que aponta para a figura de Cristo. E sabe o que ele vai dizer para Rubem. Rubem. Viva. E não morra. Aponta para alguém aí. Que já decepcionou alguém. Porque eu já decepcionei alguém. Aponta para essa pessoa. E grite para ela. Viva. Viva. O que você precisa fazer é resistir. Viva. Rubem. Jacó está dizendo. Rubem. Você poderia ter sido. Mas não foi. Mas Moisés está dizendo. É só viver. Viva. 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 Nos versículos 5 e 6. Gênesis. Voltei para o Gênesis. Nós vamos fazer assim. Ele fala de Simeão e Levi. Ele coloca os dois filhos juntos. Porque Simeão e Levi estiveram juntos. Fazendo algo deplorável. Que foi a invasão em que eles mataram os homens de Siquém. Simeão e Levi são irmãos. Está dizendo Jacó. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entres. Ó minha alma. Com a sua assembleia não já juntes. Maldito o seu furor porque era forte. Maldito a sua ira porque era cruel. Dividi-los em Jacó. E espalharei em Israel. Eles aparecem juntos porque lideraram juntos o ataque aos homens de Siquém. E pessoas naturais não conseguem desassociar algumas imagens. Eles costumam marcar a gente para sempre. Perceba que ele não se dá o trabalho de falar de Levi. E falar de Simeão em blocos separados. Porque erraram juntos. Vão receber as sentenças juntos. Parece que a nossa falha se aclopa a nossa existência. É onde a gente vai. Vai aquela coisa do lado dizendo. Fez. Errou. Jacó está declarando que essas tribos serão espalhadas e dissolvidas. Jacó está dizendo que a tribo de Levi e de Simeão desaparecerão. Deuteronômio capítulo 33. Versículo 8. Moisés também vai falar sobre essas tribos. Só que existe algo que eu preciso lhe dizer. A tribo de Simeão não chegou a alcançar a bênção de Moisés. Porque ela se dissolveu antes disso. Se você puder perceber que pessoas passaram pelo que você passou. E não estão mais aqui. Você já teria mais um motivo para dizer glória esta noite. Pessoas que viveram coisas semelhantes a você. Já pereceram há muito tempo. Pessoas que ouviram coisas semelhantes. As que você ouviu. Sepultaram os sonhos. Estão trancadas em um quarto escuro. Você, Levi, está tendo uma chance que Simeão não teve. Qual? Sobreviver para receber uma segunda palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja esta noite. Nós não morreremos na primeira sentença. Porque tem uma palavra nova para ser liberada. Levi. Teu Tomim e Teurim são para o teu amado. Do que tu provaste em Massá com quem contendeste junto às águas de Meribah. Quem está dizendo isso? Moisés. Jacó está dizendo, Levi, você vai desaparecer. Sonho de algumas pessoas. Seu desaparecimento. Mas Moisés está dizendo. Urim. Virá para a tua mão. O Turim virá para a tua mão. Normalmente a Bíblia diz Urim primeiro e Tumim depois. Mas quando foi para falar para esta tribo. Moisés inverteu, dizendo Tumim primeiro e Urim depois. Porque Tumim é perfeição espiritual. E Urim é iluminação intelectual. O que Deus está dizendo é que na tribo de Levi. Que Jacó prevê o que ninguém sobreviveria. Eles não apenas sobreviverão. Como serão ricos em espiritualidade. Antes de serem ricos em intelectualidade. Alguns estão desaparecendo dos nossos púlpitos. E das nossas igrejas. Porque eles colocaram a intelectualidade. A frente da espiritualidade. E a espiritualidade tem que andar a frente da intelectualidade. É porque a igreja não gosta de gente inteligente. A igreja não tem estômago para a gente fria. É diferente. As pessoas não querem mais palavra. Quais? Aqui tem uma turma sabendo que teria três mensagens. E ninguém furou a vigília por causa disso. O teu problema é falta de tempero e sal. Por isso que o que você entrega não desce. Você precisa segurar a espiritualidade primeiro. E a intelectualidade depois. Língua de gente. Fogo primeiro. E letra depois. Rebaí. 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 Aponta para alguém. Aponta para alguém. E grita para ele. Você não vai desaparecer. Você não vai desaparecer. Deus tem um negócio com você. Jacó disse. Levi vai desaparecer. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem dia que eles desaparecem mesmo. Você sabe que... Você sabe que... Dependendo do volume... Do incenso que sai do incensário... O sacerdote levítico se esconde no meio da fumaça. Alguém está sentindo sua falta em alguns lugares e pensa até que você morreu. Sentindo sua falta em alguns lugares e pensa até que você desistiu. Levanta as tuas duas mãos e grita. Eu estou no meio da fumaça essa noite. Eu estou no meio da fumaça essa noite. Eu estou no meio da fumaça essa noite. Levi não pode desaparecer para sempre. Ele se esconde para pegar o tuminho, urim. Para pegar o tuminho, urim. Daqui a pouco ele volta aonde ele estava, no meio da fumaça. Aonde ele estava, no santuário. Aonde ele estava. Zébulon! 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 Disse, o pai natural. Você vai habitar no litoral. Versículo 13. Gênesis. Você vai habitar no litoral. Você vai ser ancoradouro de navios. E o seu termo é estender-se-á até Sidon. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia! Bons pais desejam também, também riquezas para seus filhos. Jacó agora olha para Zébulon. Zébulon ficha limpa com o pai. Jacó diz, esse meu filho vai ocupar uma posição geográfica favorável. E isso vai lhe gerar riquezas. Há algum problema em ser rico? Se for crente, então é uma maravilha. Pais naturais se preocupam que filhos tenham. Tenham. Tenham dinheiro, tenham estabilidade, tenham casa, tenham carro. Ok. Entre nós, não é diferente. Muitos de nós aqui, temos. Temos coisas que Deus confiou a nós. E elas estão todas aqui, guardadas. Esse irmão que está do seu lado, ele é um baú. Tem tanto tesouro dentro dele. E os pais naturais dizem, guarde, guarde, guarde. Ainda eu tenho o nome, o capítulo de número 33. Quem vai falar sobre Zébulon agora é Moisés. E Moisés vai dizer assim. Zébulon, alegra-te nas tuas saídas. Bom, você sabe que para receber é entrada. Para negociar, dar, granjear, é saída. Esse pai espiritual está dizendo. Você não será apenas um lugar onde os navios ancorarão. Mas você será uma saída para que eles levem produtos de ti para outros lugares. Eu não sei se você está entendendo, mas existem livros aí dentro de você. Existem canções aí dentro de você. Existem poesias aí dentro de você. Existem mensagens proféticas aí dentro de você. E pais naturais dizem, guarde o que você tem. Guarde o que você tem. Aí Deus levanta pessoas espirituais para olharem para você. E para dizerem a você, libere, transborde. Porque o que sairá de você impactará pessoas. Eu preciso de pelo menos uns 50 crentes cheios do Espírito Santo. Para levantar a mão em direção a alguém à direita ou à esquerda. E dizer a eles e a elas, flua, 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 flua. Deixa essa canção brotar. Deixa essa palavra reverberar. Deixa esse dom aparecer. Já não é hora de reter. É hora de fluir. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Grite para alguém. Você está autorizado. 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 Publique o livro. Você está autorizado. Entregue a mensagem. Você está autorizado. Cante a canção que Deus te deu na madrugada. Você está autorizado. Você está autorizado. É ano de romper É vigília pra romper Dá Dá Já é chamado de Israel Olha pra Dan e diz Dan, você julgará o seu povo como uma das tribos de Israel Dan, você será serpente junto ao caminho Dan, você será uma víbora junto à vereda Que morde os calcanhares do cavalo De modo que caia o seu cavaleiro para trás A tua salvação tenha esperado Ó Senhor, preste atenção Dan Você tem capacidade para governar Para executar a justiça Mas você escolherá Métodos traiçoeiros para agir Quem está dizendo isso? Jacó, Israel O pai natural Por isso eu te chamo de Serpente Ele diz No versículo 17 Do capítulo 49 Do livro do Gênesis Dan será Serpente Para você não esquecer mais No 3 você vai dizer serpente Ok? 1, 2, 3 Serpente Você age como uma serpente E tem gente aqui Paralisada Porque alguém disse Serpente E você até procurou Uma congregação Uma igreja Eu sei que estou falando Para pessoas de diversas igrejas Aqui e agora E também Pessoas que estão assistindo O vídeo agora E posteriormente Mas quando você chegou lá Alguém já mandou O recado para o pastor Cuidado que ele é uma serpente Cuidado que ele é uma serpente Você está lá no trabalho Mas já avisaram O novo gerente Serpente Gente Não existe livro como esse Elaide ou Menehácia Quatro séculos depois Moisés vai abençoar Os filhos de Israel Em Deuteronômio capítulo 33 Versículo 22 Sabe qual é a primeira coisa Que ele diz sobre Dan? Dan É filho do leão Não, você não entendeu O pai disse Dan É serpente Agora Moisés Que está imbuído De autoridade espiritual Olhou para aquele A quem disse É serpente E disse É filho do leão Qual voz te governa? Qual voz te governa? Vai continuar Tendo comportamento De serpente Para corresponder Ao que falaram Sobre você Até quando? Será que dá Para você entender Que esta noite Aquele que é maior Do que Moisés Está presente nesse culto E ele está dizendo Você é meu 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 Gade Eu vou precisar Que você Redobre a sua atenção Agora Para você entender O que Deus está fazendo Com você O que Deus está fazendo Com a sua vida Jacó Disse assim Quanto a Gade Versículo 19 Guerrilheiros O acometerão Mas ele por sua vez Os acometerá Ele não está dizendo Nada tão negativo Para o filho Mas ele está dizendo Algo limitado Essa questão Pessoas Limitadas Emitem sentenças Limitadas Eu não estou falando Limitadas Intelectualmente Estou falando Limitadas Espiritualmente Você será atacado Muitas vezes Até que chegue A vitória Deuteronômio Capítulo 33 Versículo 20 21 Quem vai profetizar Agora é Moisés Moisés vai dizer assim E de Gade Disse Bendito Aquele Que faz Dilatar A Gade Para você não esquecer Diga bem alto Bendito Aquele Que faz Dilatar A Gade Você sabe o que é dilatar Dilatar é fazer Ceder Ampliar Para comportar Um volume maior Isso se cumpriu Ok Tudo que Moisés Profetizou Se cumpriu E sobre Gade Ele vai ocupar Uma terra Que não fazia Parte da herança Inicial De Israel E com isso Ele dilata O território Quando ele percebe Que tem gado E o território Está ficando Apertado Ele pede Para ocupar Uma terra Que a princípio Não era A expansão Territorial Que estava sendo Dividida Ele propõe Dilatar O espaço Da promessa Para caber Mais Porque o que ele tem Não cabe Naquele miúdo Mas ele não Sai do miúdo E deixa Para trás As pessoas No miúdo Ele dilata A terra Faltou Isso Em Ló Para de achar Que os lugares São pequenos Para você Quando você Estiver cheio Do poder Do espírito Você dilata O lugar Que você está Nós precisamos Avisar As pessoas Que O reino De Deus Pode ser Expandido E se tornará Reino Que antes Não era Quando Gade Propõe Essa expansão Ele vai tomar Uma parte Da Transjordânia Que inicialmente Não fazia Parte Do território A ser Dividido O monte Nebo Já vou falar O monte Nebo É onde Moisés Morreu O monte Nebo Não era Um monte Que fazia Parte Do território Da divisão Das tribos Esse monte Só passa A ser Parte Do território Porque Gade Expandiu Seu território Até lá Se Gade Não expande O território Moisés Teria morrido Num monte Fora do território Mas como Gade Posteriormente Estendeu O território Ninguém Poderá dizer Que Moisés Morreu Num território Fora do Território Porque o Território Que não Era Território Agora É Porque Gade Puxou Para Frente Eu estou Liberando Uma palavra De Deus Para você Que tinha Gente Que ia morrer Fora do Território Mas que Esta noite Você está Dando mais Um passo Dois Três E você está Dizendo Vem comigo Deus Porque aquela Comunidade É tua Vem comigo Deus Porque aquele Quarto Que minha filha Não quer sair De dentro É teu Vem comigo Deus Porque aquela Fatinha da Família Que diz Que nunca Vai se dobrar É tua Vem comigo Deus Porque o Rio de Janeiro Não pertence A nenhum Seguimento Senão Aquele Que reina Sobre a Terra Céu E mar Ele está Chamando a Igreja Para dilatar O território Aponte para Alguém Que Jesus Trouxe Essa noite E grita Para ele Aumenta O teu Alcance Para que Ninguém Morra Fora Da promessa Moisés Não pode Ser enterrado No deserto Da solidão Eu preciso Concluir Diga bem alto José Não José Vale mais emoção Né gente É José Vamos lá Um, dois, três José José era amado Por Jacó Muito amado E Jacó Olha para José E diz para José José é um ramo Frutífero Eu estou no Versículo 22 Do capítulo 49 Do livro do Gênesis É um ramo Frutífero Junta a fonte Seus raminhos Se estendem sobre o muro Os flecheiros E deram amargura Os flecheiros Flecharam Perseguiram E entenda Por mais que Jacó Reconhecesse a ação De Deus Na história Do seu filho Ele menciona O erro Que os seus irmãos Cometeram Contra ele Eu já disse Eu já disse a você Que pessoas Emocionais Elas estão Muito comprometidas Para ter um exercício Profético Mais límpido José Meus irmãos Meus irmãos Os flecheiros Os flecheiros As pessoas O antigo pastor Dele A mulher que traiu Ele O homem que traiu Ele Aquele empresário Que foi desleal Com ele Ao invés de Moisés Olhar as coisas Sobre essa perspectiva Da vítima Moisés diz assim Bendita do Senhor Seja a sua terra Com os mais excelentes Dos céus Com o orvalho E com o abismo Que jaz embaixo Ouça isso agora Com os mais excelentes Frutos do sol E com os mais excelentes Produções Das luas Você sabe O que são Os frutos do sol São produtos Adossados Pelo calor do sol Moisés está olhando Para o sofrimento Que José teve E ele não consegue Responsabilizar Os irmãos de José Porque ele percebe Que havia A mão de Deus Ali Quando a provação Não lhe mata Ela lhe adoça E lhe melhora Eu vou repetir Mais uma vez Se você resistir A esse processo Você terá frutos Do sol O calor O calor Veio para matar A árvore Mas vai adoçar O fruto Percebe que tem gente Que está mais doce Depois da luta Está mais doce Depois da angústia E tem gente Que quanto mais sofre Pior fica É porque o sol Queimou Mas aqui não tem Ninguém queimado Aqui tem gente Adossado José Você teve As produções Da lua A lua Não produz Ok Mas o que Moisés está dizendo É que Existem frutos Que dependem De um determinado Número de meses Eles são contados Pelas fases Da lua Não propriamente Porque cada fase Da lua Possa fazer algo Por aquele fruto Não Mas é a contagem De meses São frutos Que dependem Do tempo Você pode levantar A mão para receber O que eu vou lhe entregar Agora Quando o tempo Da espera Não te fizer Desistir Ele vai te tornar Mais excelente Ainda Tem um fruto Do tempo Para chegar Na tua mão E o nome dele Vai ser A vitória De quem Espera Fique de pé Diga bem alto Assim Venha Sobre a cabeça De José Sobre a cabeça De José Sobre o alto Da cabeça Daquele Que foi Que foi Separado Dos seus irmãos Entende? Você já chamou isso De abandono Abandono Você já chamou Isso de traição Você já chamou Isso de desprezo Você já chamou Isso de bullying Você já chamou Isso de preconceito Você já chamou Isso de discriminação Você já até Chamou isso De azar Mas entenda Que algumas pessoas Que não caminharam Com você Algumas mesas De onde você foi Abruptamente retirado Alguns sorrisos Que nunca Se abriram Para você Alguns braços Que nunca Tocaram os seus Era apenas Deus Te separando Do meio Dos teus irmãos Vai chegar um dia Talvez não seja hoje É uma questão De maturidade Que você vai agradecer Por essa adoção Vai chegar um dia Que você vai dizer Aquela rejeição Foi uma benção Vai chegar um dia Que você vai entender Porque alguém Por detrás Daquela mesa Sentada Aquela cadeira Disse Aqui não tem lugar Para você Era Deus dizendo Estou te pegando Estou te separando Relai Jomenerai Esse poço É cesto Esses ismaelitas São meus servos A casa De Potifar É faculdade A prisão É treinamento Porque no Egito Eu vou te dar Um lugar E vão saber Que eu sempre Guardei você Eu vou te dar Um minuto Para agradecer Por tudo Que não aconteceu Porque Deus Não deixou Um minuto Para agradecer Por tudo Que não aconteceu Porque Deus Não deixou Isso Adore 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 Por quem não Quis casar Com você Adore Por quem não Quis contratar Você Adore Por quem não Quis abraçar Você Adore Por quem não Quis criar Você Era Deus Na outra ponta Dizendo Vem José Ó Deus Eu oro Por este povo Santo esta noite Porque eu sei Que alguns deles Ouviram palavras Que seguraram O calcanhar Ouviram palavras Que impediram O voo Ouviram palavras Que limitou A ação Mas esta noite Tu estás aqui Tu és maior Do que Moisés Libera os pés Dele agora Deus Libera os pés Dele Agora Deus Eu estou vendo Isso Desde que eu comecei A pregar Eu estou vendo Isso Eu estou vendo Pessoas andando Andando Sabe Anda um pouquinho Aí para a direita Anda um pouquinho Aí para a esquerda Começa a adentrar Lugares que você Não podia Libere-os Para viver Tudo que o Senhor Tem reservado Porque este É o teu tempo Oramos Em o nome De Jesus Amém Se você pode Aplauda-o Acima da tua Cabeça Levanta as tuas mãos Para cima Abre a tua boca E dá um glória A Deus Por essa palavra Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Fala para cinco Aí crente Vira para cinco A tua volta Aí diga A sua vez chegou A sua vez chegou A sua vez chegou A sua vez chegou A sua vez que o Senhor A sua vez chegou A sua vez